Fala galera, que beleza? Aqui tá tudo certo? Galera, tô trazendo aqui mais um vídeo E nesse vídeo aqui galera Vou falar da segunda temporada de Sintonia Já vai deixando seu like aí, compartilhando o vídeo Pra aquele amigo que você tem, se inscreve no canal E agora, vamos pro vídeo A série é produzida Em parceria com a Los Bragas A ideia de criar Sintonia Foi original da Conde Zila O enredo da história é A série mostra a história de três garotos Em diferentes fases de suas vidas Donnie é um garoto Que é criado com o zelo de seus pais Contrariando o desejo de seu pai Donnie decide apostar no funk Após quase ser passado pra trás Por uma funkeira E um empresário O garoto começa a dar seus próprios passos na música Rita Se vira como pode Vende mercadorias ilegais A garota é pega e é lixada Após sua melhor amiga ir parar na Febem Ao ver como as coisas funcionam Dentro de uma igreja É evangélica A garota muda seu caminho Para alcançar sucesso O terceiro jovem é Nando Nando dá seus primeiros passos na vida do crime Enquanto administra uma pequena boca Para sustentar sua família O jovem se compromete cada vez mais Com esse mundo Matando os aliados Ele tem como objetivo Virar o homem De confiança do dono do morro O que podemos esperar da segunda temporada No final da primeira temporada Vimos que os jovens conseguem o que quer Nando se torna líder da comunidade Rita se batiza e caminha para o diaconato da igreja E Donnie assina o contrato com a gravadora Porém os jovens Aguentarão algumas dificuldades Donnie terá que sustentar a sua casa E aguentar a responsabilidade de ser um artista Nando verá que agora Que é o chefão do lugar Os perigos aumentarão Para o seu lado Irrita Infiltrará cada dia a mais No mundo perfeito da igreja Apesar que isso Não será nada bom Data de estreia A Netflix não anunciou uma data de estreia Caso seja renovada A previsão de lançamento É para maio de maio Ou junho de 2020 No caso ano que vem Então galera Isso aí foi o vídeo Espero que você tenha gostado Se você gostou Deixa o like Se inscreve no canal Compartilha o canal aí Para ajudar Valeu, falou e fui Tchau Tchau